Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Você quer afastar ratos e baratas da sua casa? Então presta atenção nessa dica. Você sabia que o alho possui um cheiro totalmente nocivo a esses bichos? Sim, gente, isso pode afastar esses bichos da sua casa fazendo essa armadilha que eu vou ensinar pra vocês. Vocês vão precisar de apenas um dente de alho. Caso você queira cortar e deixar os pedacinhos, pode ser. Eu costumo deixar assim mesmo, gente, tamanho dele é original, eu não corto. Um dente de alho apenas já é o suficiente, já pega aí o teu creme dental que vai fazer parte dessa dica. Bom, gente, vou colocar uma quantidade de creme dental que seria mais ou menos uma quantidade de escovar os dentes mesmo. Não precisa exagerar na quantidade, tá bom? Uma gotinha apenas é o suficiente. Eu tô utilizando essa daqui, mas pode ser qualquer marca, não precisa ser necessariamente essa que eu tô usando, tá bom? Pode ser de qualquer cor, branca, enfim. Agora eu coloquei aqui, gente, 50ml de vinagre de álcool. E agora que deu aquela misturadinha no creme dental, espera pelo menos uma hora pra poder utilizar. E aí você pode colocar em algum lugar específico pra pregar os bichos, tá? Principalmente nos locais onde você mais encontra eles. Pode fazer uso todas as noites e pela manhã você pode guardar. Pode usar por até 7 dias e só depois é que você vai precisar fazer uma nova, tá bom? 7 dias à noite antes de dormir, coloca no cantinho que eu tenho certeza que esses bichos vão ficar bem longe da sua casa, tá? Vamos pra nossa segunda dica do dia porque dona de casa adora diquinha fácil. Vamos lá então pra dica. Gente, eu estou encantada com a dica que eu vou passar pra vocês, porque tem duas utilidades diferentes. Vocês sabiam que é muito bom limpar o espelho com leite de rosas? Além de deixar ele super limpo, vai ficar, gente, como se você tivesse acabado de comprar. Fica sem nenhuma manchinha, não fica embaçado e o melhor, vai deixar cheiroso, gente. Sempre que eu faço isso aqui no banheiro, fica um cheiro tão gostoso. Isso porque eu adoro o cheiro do leite de rosas, né? Você vai passar um paninho aí, uma boa quantidade, dependendo aí, claro, do tamanho do seu espelho e vai passar por ele. Logo que você passar, a princípio, você vai ficar com medo de ficar embaçado, porque você vai ver que vai ficar, como que eu posso dizer? Vocês vão ver, acompanhar aí no vídeo. Mas não se preocupa, gente, não fica embaçado. Seca rapidinho e quando seca, já fica a perfeição. Eu nunca mais vou ter trabalho de comprar limpa-vidro, gente, porque eu nunca dou sorte de comprar um bom limpa-vidro, até que eu descobri que eu tinha um fenomenal aqui em casa e não sabia. Leite de rosas é a melhor coisa que tem pra limpar espelho, tá? Independente do tipo de espelho que você queira limpar. Eu tenho também aqui em casa uma mesinha na sala, mesinha de centro, que é toda de espelho, gente. Eu também limpei com ela e ficou maravilhosa. Zero embaçado. E vocês vão conferir o resultado, gente. Rapidinho vocês fazem. E se fizer no banheiro, seu banheiro vai ficar cheiroso um tempão. Sim, porque dá um cheiro muito gostoso. Agora, se você não gosta do cheiro do leite de rosas, então nem faz. Porque vai exalar por alguns dias esse cheirinho aí no seu banheiro, tá? No meu caso, eu tô limpando aqui no banheiro, gente. Mas vocês podem fazer no espelho do quarto, no espelho do guarda-roupa, tá? Aqui é só uma dica pra quem gosta de manter o banheiro cheiroso, que eu adoro, né? E olha isso, gente. Aqui vocês podem ver que não fica embaçado. E é simplesmente incrível o quanto rápido fica limpinho, 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 sem precisar de dor de cabeça. Gente, sério, eu não dou sorte com limpa vidro. Essa é a primeira vez que eu descobri essa dica que realmente funciona e que eu realmente recomendo. Dá uma olhada como que fica. Simplesmente limpinho, limpinho. Gente, adorei. Eu tinha que compartilhar com vocês. Faz aí na casa de vocês. Depois volta aqui pra me contar o que você achou. Tenho certeza que você vai adorar. Beijo grande pra todo mundo. Fiquem todos com Deus. Se inscreve se for nova e deixa o nosso like. Tchau, tchau.